Fala galera, Tchudio bem com vocês? Galera, estou aqui no meu carro novamente no Chef Face porque nos vídeos que eu coloquei dele a galera perguntou sobre o painel do carro, tá? Então, eu resolvi a fazer esse vídeo e fazer um teste até eu mesmo fiquei curioso porque, deixa eu mostrar pra vocês aqui galera este carro aqui, ele tem um painelzinho não sei se dá pra mostrar ali olha ele tem esse marcador a galera perguntou se ele tem computador de bordo e se esse marcador realmente marca corretamente se ele é exato o que ele dá aqui, porque ele dá uma média de gasto de consumo de combustível, galera vou acender o painel aqui ó tá vendo? aqui embaixo ele marca o consumo de litro por cada 100 km ou seja se ele marca aqui um ele tá dizendo que ele tá gastando um litro pra rodar 100 km tá em 100 km aqui então abateci ele galera, ó tá cheio o tanque tá cheinho lá em cima pode assuntar, ó vou mostrar aqui ó cadê aí? completei até não caber mais ok? e eu vou começar a rodar zerei aqui também zerei viu? deu 1.8 aqui porque eu já vim do posto e o teste que eu vou fazer o seguinte vou rodar com ele até dar o 100 km aqui, ó e vamos ver o tanto que que ele vai gastar depois eu faço a média pra vocês essa média dele aqui ele varia de acordo aqui o acelero, o freio são vários cálculos aqui né? a marcha também só que eu anotei que na quinta marcha ele crava mais no 6 entre o 6 e o 5 ou seja se eu dividir vai dar uma média de 18 é... quilômetros por litro de gasolina então eu vou rodar com ele né? aqui normal e quando ele chegar em 100 né? eu vou abastecer e vou ver quantos litros que pegou né? eu espero que pegue entre 5 6 até 6,5 né? litro de combustível que vai ser a média boa dele e aí eu concluo o vídeo galera mostrando pra vocês que realmente se essa marcação dele aqui do consumo de combustível é 100% vamos fazer o teste aí tá? o teste vai ser real porque de acordo com o meu uso aqui é... parando no sinal é... parando o tempo de espera né? foi alguma coisa é... do motor ligado parado todas as marchas aqui e esse teste eu vou fazer com ele na cidade não vou fazer rodando em viagem em pista não de acordo que der de acordo com o like de acordo com os comentários eu faço um outro vídeo outro teste com ele em viagem então dá pausa aqui encerrar por enquanto deixa rodando quando chegar a 100 km aqui ó tá 1.8 que foi a demanda do poste até aqui pra me fazer o vídeo aqui em casa quando chegar a 100 é... eu volto a abastecer e vamos ver quantos litros pegou e vamos ver se realmente esse reloginho dele aqui de consumo ele é 100% confiável beleza? pra responder os comentários da galera nos vídeos aí galera é... o marcador ali ó que não é um computador de bordo mas marca o consumo do carro aqui ó ele varia tô balançando que eu tô dirigindo aqui então ó tá vendo se eu acelero ele agora em que momento dizem que tá gastando 21 litros pra cada 100 km rodado ó se eu tiro o pé do acelerador ele... ele diminui ó então é parei demais isso aqui mas no final quando o carro tá na quinta marcha você tá andando aí com mais tempo numa marcha fixa ele para e o meu aqui ele fica mais do 6 né diz que dá 6 litros por cada 100 km aí ó variando aí ó caiu 6, 5 ó 8, 11 ó 21 aqui eu parei deu 0 então vamos ver já tá chegando a 77 km rodado quando chegar ao 100 eu vou abastecer e vamos ver qual foi a média se ele bate a mais assim aqui certinho galera já deu o 100 km aqui na verdade né deu 105 é que eu tô andando deixa eu despichar o zoom aqui aqui aí eu tô dando fiz uma viagem com ele passou aqui o 5 km mas não vai interferir nada não agora eu vou direto lá pro posto vou completar e eu espero né que consiga colocar aí no máximo 7 litros de gasolina se colocar até 7 litros de gasolina aqui no tanque completar ó o conteúdo ele tá ali em cima então quer dizer que esse marcadorzinho aqui que não é um computador de bordo mas sim uma referência de consumo de combustível tá marcando correto tá fazendo o teste aí que a galera perguntou aqui deixou nos comentários aqui no meu canal falando sobre o consumo do face desse share face aqui e perguntando também se este panelzinho se podia dizer que ele é um computadorzinho de bordo a minha primeira resposta foi que ele não é computador de bordo eu fiz uma pesquisa rápida aqui deu um google ele não é um computadorzinho de bordo porém ele tem essa informaçãozinha ele marca a hora marca o quilômetro total marco parcial se eu mudar aqui ó tá vendo ó e e marca o consumo ele fala que ele tá marcando aqui galera você pode ver aqui no meu dedo deixa eu aumentar um pouco mais o zoom dele tá vendo litro por 100 litro por 100 km ou seja o valorzinho que aparece aqui é uma média pra cada 100 km e que nem eu disse ele varia de acordo a aceleração a marcha que está né velocidade ou força que o carro precisa mas geralmente quando você tá na quinta andando com ele ele fica entre 6 e 7 é o máximo que ele fica aqui que ele demora ficar oscila então na minha teoria se pegar aí entre 6 e 7 litros de gasolina né até 7 e meio porque passou aqui mais 5 km né ele tá marcando correto pode confiar nessa dedução aqui pode confiar nesse reloginho aqui tá então vamos lá pro posto vou abastecer vou pegar a nota e mostrar pra vocês e vamos ver aí já deixa comentário se gostou do vídeo deixe seu like se inscreva se não for inscrito no canal vamos ali vamos abastecer agora aí galera acabei de abastecer aqui agora eu vou mostrar pra vocês essa aqui é a nota acabei de abastecer é tardado tá hora e foi 15 litros superou aí o que eu pensava que ia dar mas porém eu não posso colocar como o tanque tava cheio né e gastando o abastecer da outra vez aí pode contar assim que cada fretiza pode abastecer diferente uns na hora que o bico estrala ele para de abastecer outros na hora que o bico estrala ele continua abastecendo aí tem aquele gargalo ali que cabe muito combustível então não vai dar muito exato não mas aí galera ó se eu pegar e dividir esses 15 litros aqui deu exatamente aqui 15 430 né quase 15 litros e meio e dividir pela quantidade de KM que eu rodei que foi 108 KM vai dar uma média de 6,99 aí colocar 7 km 7 litros por quilômetro entendeu foi um baixo né o carro mas essa média aqui tá errado mas o reloginho aqui pode colocar se que é preciso ele não vai alterar muito né responde pra galera aí você acompanhar ele aqui que aí você tem que ficar escrevendo tem que ficar memorizando ele não vai te dar muita opção não entendeu ele só vai te dar tipo assim você sempre olha pro painel a referência dele você sempre olha pro painel se ele tiver aí marcando 6,5,4 né tá bom se ele tiver lá marcando 10,11 aí você alivia o pé um pouco né ou joga mais marcha se tiver andando com marcha baixa aí tenta jogar mais marcha quarta, quinta né ele sempre tá aliviando como se fosse aquele ecotec né daqueles outros carros 2.0 que fica no verde a única referência a única coisa que esse reloginho vai fazer pra pra gente aqui o do do share face né pra quem tem e pra quem perguntou e pra galera ficar sabendo aí é só essa referência é se ele tiver ali até 6 você tá fazendo um consumo ótimo excelente vai bater o 17 18 aí o que o carrinho faz é se ele tiver mais do que isso é só se aliviar o pé quem tem um carro mais né de outros de outras montadoras que tem o ecotec que tem aquela o verde ou então tem a folhinha verde que o contagio fica vermelho e volta verde o cara também é outra referência tá no verde tá economizando foi pra maria foi ver e tá gastando muito então é isso galera espero que tenha gostado do vídeo né respondendo pra vocês aí que esse reloginho do 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 meu lexerba o do face o do share face né ele não é um computador de bordo mas sim uma referência ali de consumo né e tem como você basear é eu já fiz o teste aqui mesmo mostrei aqui pra vocês né é entre 6 ele marcou 6 ali tá bom tenta dirigir aí e ele marcando 6 na quinta marcha ele tá aí numa velocidade de 100 a 110 km por hora que é uma velocidade legal é uma velocidade compatível que nem na nossa rodovia aqui no Espírito Santo a maior velocidade que permite né lugar que permite é 80 não tem mais do que isso eu sei que tem uns motoristas aí apressados que você tá andando 80 e fica buzinando querendo andar mais e e outra e foi um teste aqui dentro da cidade que eu também fiz com ele tá eu não peguei em nenhum aumento BR sempre andando aqui é ladeiras é troca de marcha é esquina é o tempo né que fica parado no semáforo também é não conta ali o reloginho fica zerado mas o motor tá consumindo gasolina e também ele não conta então interfere demais mas a resposta final é essa ele não tem computador de bordo mas tem essa referência de consumo beleza gostou do vídeo deixa aquele like deixa aqui os seus comentários é se não for inscrito no canal se inscreva aí que vai ter muito mais vídeo aqui é do meu do meu lexébinha né eu insisto a dizer que com a galera que quem tá mais tempo no canal aí sabe né que eu comprei esse carro recentemente mas eu já batizei o nome dele de lexébinha o nome carinhoso aqui é o meu canal não é dedicado ao carro a fala do carro né é o canal aqui é blogs e pessoas é um canal é minha família né é do meu dia a dia aqui meus conteúdos mas porém a galera também tá ligada né que o que vocês pediram aí de sugestão nos comentários pediu pra eu fazer não importa qual seja o tema qual seja entendeu o nicho aí eu trago pra vocês beleza galera e assim o canal quase chegando aos 10 mil galera se inscreva aí pra ajudar bater na metinha dos 10 mil aí e eu vou ficando por aqui nesse vídeo espero vocês até o próximo vídeo fui tchau